O pinguim azul Enquanto pinguins são frequentemente associados com climas mais frios daqueles que normalmente imaginamos quando pensamos na Austrália, as costas do sul do país entre Pert e Sidney são a casa da maior espécie de pinguins do mundo, encontrados apenas no sul da Austrália e Nova Zelândia. O pinguim azul tem apenas 33 centímetros de altura e pesa no máximo 1 quilo. Eles comem o seu peso corporal em peixes, lulas e crio todos os dias para compensar a energia que gastam nadando. Apesar de bastante comuns nas águas e ilhas do sul, a população de pinguins azuis no continente passaram por declínios severos durante as últimas décadas. Em terra, os gatos e cães que vagueiam pelas praias recreativas muitas vezes os caçam, enquanto no mar as principais ameaças vêm da sobrepesca, redes e derrames de petróleo. Ainda assim, várias grandes colônias permanecem ativas no continente, sendo que é possível observá-las nas proximidades de Sidney e Melbourne. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações.